Galera do Sportsnet, do portal Sportsnet e da rádio Sportsnet, estão aí nesse novo canal pra bater um papo com você, com você que sempre acompanha tudo do Sportsnet, da rádio Sportsnet. Fala um pouquinho de Copa do Mundo, né? Copa do Mundo, Brasil jogou, Brasil jogou contra Costa Rica, Costa Rica era um aniversário que, em detrimento a 2014, não mostrou mesmo o futebol de outrora, né? Veio mostrando uma seleção muito desequilibrada, lenta, mas que o Brasil teve muitas dificuldades, é verdade. Aquela seleção que todo mundo esperava, aquele futebol que todos esperavam, ainda não veio, não aconteceu. O Neymar é um jogador que muita gente contesta, mas como ele é o queridinho da torcida, você falar algo contra o Neymar, é como se você chutasse uma santa, parece que você está cometendo um crime sacrossanto de falar, de questionar o Neymar. Ninguém pode questionar o Neymar, ninguém pode falar do Neymar. Estranho isso. Romário já foi questionado, Ronaldo Fenômeno já foi questionado, Tafarel já foi questionado, e olha quem são eles, são monstros. Neymar ainda não é nada na seleção. Neymar é um grande jogador, tem um talento incrível, é um cara abençoado por Deus com a dádiva de saber jogar bola. Mas ele precisa evoluir, evoluir na questão de personalidade psicológica, aonde ele não mostra ainda que ele pode ser tudo o que ele já tem com os pés. Forçar choro no final de um jogo tão complicado para a seleção, que a seleção transformou em complicado, só demonstra às vezes que o Neymar ainda não atingiu a maturidade que se espera dele pela grandeza que ele tem. A fé que o povo brasileiro deposita em Neymar, ele deveria retribuir de forma melhor, mais salutar. O Tite, ele é um grande treinador, um excelente treinador. Não há o que se questionar do Tite quanto ao conhecimento dele. Ele já provou isso no Corinthians, já provou isso na própria seleção, os números que ele teve nas eliminatórias sul-americanas. Porém, contudo, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. O Tite inflou demais e até as entrevistas dele andam muito chatas. Aonde tudo é ele, porque eu, porque estou, porque vou. Menos Tite. Valorize a você. Ele tem que ser mais ele e menos esse semideus que culpa também de nós, da imprensa, que transformamos ele num deus, em Odin. Odin não, Odin é lá da Islândia, né? Mas ele virou um semideus e ele não é um semideus. Ele é um mero mortal como todos os jogadores da seleção, como todos os treinadores que passaram. Ninguém é maior do que a seleção. Se nem Pelé é maior do que a seleção, e olha que nós estamos falando do maior jogador de todos os tempos, que dirá todos que estão lá na Rússia. São grandes jogadores, mas eles ainda precisam mostrar mais. Nosso querido Marcelo, um dos maiores laterais do mundo, sem dúvida, hoje, na atualidade, joga demais. Mas na Copa não está mostrando futebol. O Willian, eu cansei de escrever colunas defendendo o Willian na seleção, mas o Willian não está conseguindo se encaixar na Copa. Então, vamos ver. Seleção Brasileira, agora é a Sérvia. Vamos jogar bola. Vamos atuar. E você sabe, se você quiser também debater com a gente Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro, Libertadores, qualquer esporte, vem com a gente. esportesnet.com.br e radiosportesnet.com.br Você sabe, Rádio Esportes Net, sempre com você. Há mais de 18 anos, Esportes Net, o portal democrático do esporte. Vem com a gente, participa, chega junto, curte, compartilha. Vem! Vem!